Essa daqui é a nova loja de modos da Vila da Folha E nessa loja tem diversos modos bem interessantes E no vídeo de hoje eu vou estar testando modos de 1 real até modos de 10 mil reais Então, bora pro vídeo Hoje é o dia que foi inaugurada a loja ninja de Konoha E eu quero estar dando uma olhada pra ver quanto custa os modos e etc Até porque eu não tenho modo nenhum, eu sou apenas um genin e eu não tenho modo Bom, então bora estar entrando aqui na loja né, que se eu não me engano essa daqui é a entrada E vamos estar vendo quais modos tem aqui na nossa lojinha de Konoha Pelo que eu tô vendo tem bastante modos de bijus, cara Manto Kurama fase 3, 100 reais Kurama corrompida, 300 reais Rinnegan Supremo, 400 reais Barion da Água Cara, isso aqui é diferente, hein 750 reais Barion Zumbi, que isso? Barion Zumbi, mil reais Gostei muito desse modo E também tem o Karma, que é 900 reais Porém, galera, eu estou pobre Eu não tenho nada de dinheiro comigo Tá, mas vamos ver se a gente faz um chorinho aqui E o vendedor arruma um modo pra nós Que merda, hein Ô, meu parceiro vendedor Gostei muito aqui desse modo, cara Você consegue vender ele pra mim e eu te pago depois? Quer dizer que você tá querendo comprar modo fiado? É óbvio que não Quem tá duro dorme Aqui não vendemos fiados, então vai embora da minha loja Caraca, ele ainda foi mó ignorante, né? Mas tá bom Tá bom, tá bom, vendedor Quando eu tiver muito dinheiro eu vou comprar esse modo É, rapaziada Não conseguimos comprar o nosso modo Mas o que eu tenho aqui na minha mão é nada mais nada menos que spins E eu tenho um spin aqui comigo Isso significa que eu consigo ter um modo de 1 real Então já é um ótimo começo Vamos ver aqui qual modo eu pego E boa Peguei aqui, ó A Genkai de papel da Konan Já me dá força 3 E eu consigo voar Uh, isso daqui é bem útil, galera Se eu consigo voar Então talvez eu consiga arrumar até algum trabalho ou alguma coisa, cara Que da hora, mano E tem bastante gente aqui, mano É um itiraco E tem uma placa aqui no itiraco Precisamos de entregadores Precisa de entregadores E eu tenho um modo que voa Cara, com certeza pode ser alguma coisa que eu posso estar conseguindo ganhar um dinheiro Ô, meu parceiro itiraco Fiquei sabendo aí que você tá precisando de entregador Qual que é da fita, mano? O que que tá acontecendo? Passa a situação O que é isso, né? Desse jeito aqui eu tô falando que nem malandro Ele não vai me contratar, não Ô, meu jovem Recentemente estamos com muitas entregas E minha filha não está dando conta sozinha Você pensa em trabalhar comigo? Cara, eu posso estar fazendo alguns serviços freelance pra você O que que você acha de eu estar fazendo algumas entregas? Perfeito O sétimo Hokage encomendou muitos slimes E eu não tenho força pra carregar sozinho Faça essa entrega que eu consigo tirar algum dinheiro Ah, perfeito Então, Itiraco Passa os slimes pra cá Que isso! O sétimo Hokage Naruto Uzumaki Pediu simplesmente 15 lamens pro almoço dele Graças ao sétimo Hokage O meu restaurante ainda está de pé Pois hoje em dia ninguém mais dá valor em lamens Só pensam em hambúrgueres Então com certeza eu vou ter que fazer essa entrega bem rápido Pro Naruto continuar comendo aqui Vamos lá então Bom, galera Como o meu modo voa Eu acho que eu consigo chegar bem rapidinho Ali no monumento do Hokage Que é onde o Narutinho fica Então deixa eu só carregar aqui o meu chakra E bora tá voando lá pra fazer essa entrega aqui Aê, tô chegando aqui no monumento do Hokage E agora é só eu subir até o andar do Hokage Enquanto eu estava subindo pra ir de encontro com o Naruto Eu presenciei algo bem estranho Ei, o Naruto tá cantando? Ô seu Hokage, você tá cantando aí, cara? Óbvio que não Você tá ouvindo coisa Tô certo Eu ouvi você cantando, cara Tá bom, não fala isso pra ninguém Mas eu gostaria de saber, Crazy O que você tá fazendo aqui com o Hokage? Não tem nenhuma missão de guinim pra você Bom, é que agora eu tô trabalhando no Ichiraku E ele pediu pra eu fazer mais entrega 15 lamens Uou, mas tava previsto pra essa entrega chegar daqui 20 minutos Tô certo Eu acho que a melhor coisa que eu fiz Foi ter criado o iFood de Konoha Da T-Maiô É, cara, esse Hokage aqui, cara Ah, Narutinho, tô Tá aqui seus lamens E eu vou receber meu pagamento lá com o Ichiraku Como prova que eu entreguei os lamens pra você Eu vou tá pegando essa enderpeel aqui, ó E vou tá mostrando pro Ichiraku, beleza? Tá bom, eu só quero comer o meu lame Quando tiver missões para guinim, eu te passo Tô certo Fechou então, ô sétimo Hokage Eu vou correr porque eu não tenho tempo pra perder não, meu parceiro Beleza, consegui fazer aqui a entrega do Hokage E agora eu só preciso ir até o Ichiraku, mano E o meu modo também, ele é bem rápido Então eu consigo chegar rapidinho até o Ichiraku Ó, meu parceiro Ichiraku Já fiz aqui a entrega pro Narutinho Como prova tá que a Enderpeel que fica lá na mesa do Hokage E agora eu quero meu pagamento Como vai funcionar? Pô, eu vejo que você foi rápido Que nem você tinha falado mesmo Então receba isso como pagamento E quando tiver mais entregas, eu vou te chamar Fechado? Mas é claro, Ichiraku É claro que você pode me chamar sempre que precisar de uma entrega Mas cadê meu pagamento? Que isso, Ichiraku? Cem reais por fazer essa entrega, cara? Que isso? Muito obrigado Talvez agora com esses cem reais eu consiga estar comprando algum modo Então deixa eu carregar o meu chakra aqui E vou ir voando Até a lojinha de motos Ai, tá acabando o meu chakra Acabou o meu chakra? Oxi, o que é isso? Por que tem tantas pessoas em Boruto? O que você tá fazendo aqui? É porque meu pai pediu pra eu me livrar dessas coisas Aquele velho não serve pra fazer nada Então eu tive a ideia de abrir um brechó pra conseguir vender esses itens Ai, então quer dizer que você tá vendendo tudo isso, Boruto Eu posso dar uma olhadinha? Com certeza Se você comprar esses modos vai ser um favor pra mim Ah, aqui tem uns Que isso, mano? Gente, isso é sexy, Boruto O que você tá vendendo isso? Tem o modo Sanin Tem até o seu Karma O modo do Azubabão Ih, peraí Esse daqui é um modo bem interessante, cara Manto Kurama Corrompida 1 Se eu não me engano, na loja de itens vende o Manto Kurama Corrompida Só que o fase 3 Só que é muito caro Ô, Boruto, eu me interessei por esse item aqui Quanto ele tá custando? Por apenas 100 pratas você pode estar levando isso daí embora Só por 100zinho você acha que eu posso estar levando isso embora? Mas é claro, você tá comprando isso e vai estar fazendo um favor Não vou precisar jogar fora Pô, fechado então, Borutinho Vou tá até deixando aqui, ó, os seus 100 reais aí As suas 100 pratas E agora eu vou embora com o meu modo Tamo junto, cara Que isso, mano? Esse brechózinho do Boruto foi a melhor coisa que me aconteceu Deixa eu tá testando aqui esse modo, ó Manto da Kurama Corrompida me dá força 5 Que isso? Eu fico branquinho assim Fico bonitinho, cara Pô, da hora, mano Talvez Talvez eu consiga pegar alguma missão de Genin Agora que eu tenho esse modo, rapaziada Pô, interessante, mano Interessantissíssimo Eu vou pro Monumento do Hokage Pra ver se eu consigo pegar alguma missão, cara Até porque tem um Juninho aqui que passa a missão Olá, parceiro Você até assinou aí pra mim? Então, você sabe que eu sou um Genin, né? Eu queria saber se tem alguma missão Pra um Genin tá fazendo sozinho Até porque a minha equipe foi pra outra missão, cara Hoje é o seu dia de sorte Até porque tem uma missão perfeita para Genins e Chunins Mas como a maioria está em missão fora da vila Eu acho que vai ser uma missão ideal pra você É, galera É isso que é ruim ser pobre Não tinha modo pra ir fazer missão fora da vila Mas agora eu tenho Mas beleza Qual é a missão? Alguns bandidos acabaram fugindo da vila E por conta disso Eles se transformaram em Nukemin E são procurados Tem pessoas que comentaram Que eles estavam próximos ao portão de Konoha Derrote eles Que você irá concluir a sua missão de Genin Você só derrotar alguns Nukemin Eu acho que tá perfeito, cara Partiu então, mano O único problema é que o portão da vila fica muito longe Mas não tem problema não Bora lá Caramba, galera Eu acho que deve estar perigoso mesmo Tem vários ninjas da Elite aqui, ó Tem Umbu Tem Ryuga Bom, mas eles falaram que deve estar aqui por fora, mano Por fora do portão E eles estão fazendo aqui um plantão aqui na Konoha, né? Então eles não podem sair E essa missão sobrou pra mim E olha só Encontrei eles, cara Que isso? Calma aí que agora é bom até ativar meu modo de novo Que eu não tô enxergando muito bem ali Desse jeito Eu consigo ter visão noturna agora Perfeito Eu acho que eu consigo estar derrotando esses Nukenins, então Se eu não me engano, são cinco Bora lá Nossa É um tapa, galera Que isso? Com esse meu modo aqui eu dou um tapa e Nukenin, cara Ah, nesse daqui não é um tapa não, ó Mas beleza Consegui derrotar dois Vamos lá Ó, tem vários Genins aqui Eles devem estar procurando também, galera Pô, eu achei que só tinha eu de Genin aqui em Konoha, cara Eles me enganaram Tá, consegui aqui o terceiro Tá, falta só dois Nukenin, cara Agora eu tenho que ficar ligeiro e procurar esses dois Nukenin que estão faltando Ó, olha só o que eu encontrei aqui Os últimos dois Nukenin que estão sendo procurados, cara Ó, é um rank A e um rank B Beleza Vou enfrentar primeiro aqui o rank B Eu acho que eu consigo estar derrotando ele Ele é bem poderoso, galera Ele é bem poderoso e boa Consegui derrotar Vou reativar meu modo aqui E agora vamos enfrentar esse Nukenin em rank A, cara Tá, espero que eu consiga... Que isso? Ele é forte Ele é muito forte Mas dá pra derrotar ele sim, galera Dá pra derrotar ele Vamos lá Eu tenho que torcer com a sorte da regeneração do modo da Kurama, galera Ainda bem que eu tenho a Kurama que ela me regenera Ai Beleza, vamos lá Mano, eu vou conseguir derrotar esse bicho aqui muito fácil, galera Não, muito fácil não vai ser, não Cara, eu vou ter que fazer uma espada Eu também não sou bobo E aí, ô seus Genin e Jonin Me ajuda aí, pô Esse cara é mal folgado Nem me ajuda Isso, vai lá ajudar Vai lá ajudar Eu vou aproveitar e vou fazer uma espadinha aqui, mano Sem espada eu não vou conseguir derrotar esse bicho, não, cara Beleza, espada feita Agora vamos voltar pra enfrentar aquele Genin Ele não pode fugir Tá, achei ele Toma, 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 toma Tá, com a espada eu dou bem mais dano, galera Com a espada o meu dano tá bem absurdo Mas ele é bem forte ainda Ele é bem forte Eu não posso me descuidar Nossa, tô só com 13 de vida Ai, que isso Que no Genin forte, cara Tá, bom até comer meu Lamin aqui Pra regenerar mais rápido Beleza, deixa só a minha vida voltar um pouquinho Que eu vou derrotar esse Genin, cara Que batalha difícil, mano E isso eu só descobri que meu modo não é tão forte assim Eu não consigo alcançar ele daqui Vamos ver se daqui eu consigo Não consigo também, galera Tá, vamos pro tudo ou nada Eita, pro tudo ou nada Eu não sei se foi tão inteligente aí Que é, Junin? Me ajuda aí, cara Se é Junin tá vindo só eu aqui apanhar, mano Que isso Eu sou o Genin, cara Eu tenho uma dó com o Genin, né Ninguém mais tem dó do Genin, mano Os tempos mudaram E vamos Derrotei, galera Consegui derrotar todos os no Genin, mano Pô, que batalha difícil, cara Que batalha difícil, mano Então, meu parceiro Estou vendo aí que você tá com o Hashirama do seu lado As coisas estão bem complicadas Mas eu quero falar que eu consegui derrotar 5 no Genin Que eram os que estavam sendo procurados E um deles era Rankear, cara Tem que tomar cuidado Isso daqui na missão Nunca pra um Genin Foi bem difícil eu conseguir derrotar eles Realmente tinha um no Genin Rankear? Tá, essa missão não era pra Genin Então eu acho que já tá na hora De você se tornar um Shunin Vou falar com o Hokage pela manhã Que você se tornará um Shunin Mas antes disso Receba seu pagamento Que isso? Mil reais, cara Quer dizer então Que um pagamento de um Shunin Já é mais do que um salário mínimo? Que isso? Muito obrigado, velho Pô, agora com esse dinheiro aqui Com certeza eu vou na lojinha de modo E vou comprar o meu modo Porque a partir de amanhã Eu me torno um Shunin, galera E pra fazer missão de Shunin Com esse modo aqui Não vai dar certo, não Com certeza não vai prestar com esse modo aqui Ô, vendedor Voltei, meu parceiro Voltei Droga Esse moleque pobre de novo Cara, eu não sou mais pobre Estou aqui na minha mão com mil reais E como prometido Eu vou comprar o meu modo, cara Então tá aí o seu dinheiro E agora eu quero esse modo aqui Bom, você deixa de ser lixo Admiro isso Pode, agora vai embora da minha loja Já estamos fechando Até comprando coisa Ele não deixa de ser ignorante Mas ele está certo, galera Já está de madrugada Eu acho que tá na hora De ir pra minha casa dormir Ufa Mais um dia aqui em Konoha Vou pegar aqui meu café da manhã E vazar pra falar com o Hokage Até porque o dia de hoje promete Eu vou tá testando o meu novo modo Ô, Naruto Uzumaki Ô, meu parceiro Hokage Não sei se comentaram com o senhor Mas a partir de hoje Eu sou um Shunin Fiquei sabendo, Crazy Tô muito feliz pelo seu desempenho Até porque você se tornou um genin Não faz nem muito tempo E já se tornou um Shunin Vejo que você tem talento Pode se tornar até um Hokage Tô certo É isso, cara Ouvir ser o maior ninja de todos os tempos Pra mim É música pros meus ouvidos Mas qual será a missão Minha primeira missão como Shunin? Há muito tempo atrás O meu amigo Shikamaru Conseguiu imobilizar E prender o Hidan O imortal Mas pelo fato de ele ser imortal Depois de muitos anos Ele conseguiu se regenerar E pessoas confiáveis Me falaram Que encontrou o Hidan Ali próximo do portão de Konoha Dentro de uma caverna Mas tome cuidado Ele é muito poderoso Pra te ajudar nessa missão Eu vou te dar uma espada Que no caso Era a espada que o Shikamaru guardou Que isso, Naruto Você me deu a foice tripa Do lendário Hidan, cara Bom, eu não vou te decepcionar, Hokage E já estou indo de encontro Com esse paspalho, mano Como essa missão aqui Já é uma missão rank S, galera Antes de eu encontrar o Hidan Na real, antes de eu sair da Vila da Folha Eu já vou equipar meu novo modo, cara Esse aqui é o Barinhon Zumbi Que deve ser um modo muito poderoso Até porque é um Barinhon Zumbi E espero que seja o suficiente Pra eu derrotar o Hidan imortal E com certeza vai ser 13 de força 13 de força Tá, vamos em busca do Hidan, então Pelo que o Hokage falou É perto de uma caverna E ali na frente Eu já estou vendo uma caverna Será que o Hidan está por ali? Eu sei que é meio perigoso Mas eu já vou chegar entrando aqui E o que é isso? Eu encontrei o Hidan Eu não acredito que já me encontraram Esses vermes de Konoha Ah, você vai pagar Por ter me chamado de verme Venha, Hidan Tá? Nossa, o Hidan é forte O Hidan é muito forte Que isso? Olha o tanto de vida Que ele arranca do Barinhon Nossa Por isso daqui é uma missão Rank S Beleza Mas Hidan, eu acho que eu vou conseguir te derrotar Nossa senhora É bom andar uma corrida É bom andar uma corrida E toma Nossa, toma Tá, espero que ele não tenha uma transformação E boa Derrotei o Hidan, cara É só isso? Eu acho que eu consegui derrotar o Hidan Mano, só comprovou que esse modo é muito forte, cara E que isso, velho Tá, e finalmente chegou a hora do encontrar com o Hokage Ei, garoto, se eu fosse você Eu venho pra cá Tá, eu acho que a voz veio daqui Mas é meio perigoso ficar fora de Konoha, né? Mas com esse modo nada é perigoso E o quê? Vendedor perigoso? Secretamente eu estou abrindo uma loja fora da Vila da Folha Eu já fui um morador e um habitante da Vila da Folha Porém, por alguns motivos eu fui expulso Mas eu venho de alguns modos E todos esses modos custam 10 mil reais Que? Você foi expulso de Konoha E tá me cobrando 10 mil reais pelo esse... Eita Modo Jubi Barinhon corrompido Que Deus nica Então vejo que vocês têm um modo bem interessante, cara O único problema é que eu não tenho nenhum dinheiro aqui comigo não, cara Mas acabei de completar uma missão aqui de nível Chunin Talvez eu consiga ter dinheiro se eu falar com o Hokage O Hokage que você fala é o Naruto Uzumaki? Sim, é ele mesmo Nunca deixe o Naruto sabendo que eu estou por aqui Mas pegue o seu dinheiro e venha comprar o seu modo Até porque o seu modo vai ser o mais poderoso do mundo Capaz até de superar o Hokage Ah, essa é uma proposta muito válida, cara Eu acho que eu vou trocar ideia lá com o Naruto Mas eu não vou falar que você tá aqui, não Vou lá pegar meu dinheiro Rapaziada, que cara mais esquisito Eu não sei se eu posso confiar nele, né Até porque o nome da loja dele é lojinha perigosa Mas ele tá vendendo ali o Barinhon corrompido, cara Com certeza é mais forte do que o Barinhon que eu estou usando Acho que ninguém precisa estar sabendo da forma que eu consegui esse modo, né Mas vamos lá pegar o meu dinheiro com o Hokage Ô, sétimo Hokage Consegui derrotar o Hidan Como prova, porque eu tô aqui vivo, né E ele realmente estava em uma caverna Então já passa esse relatório aí Pambu e eu quero meu pagamento, cara Eu derrotei um cara que é Rank S Então eu tenho que ter muito dinheiro Ô, meu jovem Veja que você tem talento Tô certo Receba aqui o seu pagamento E esse é um dos maiores pagamentos de todos Pois você completou uma missão Rank S Uou, que isso Hokage do céu 10 mil reais, cara Tô rico Mano, vou embora Vou embora Hokage Uma boa noite pro senhor Que eu preciso fazer minhas coisas Caraca, rapaziada Eu ganhei simplesmente 10 mil reais, cara Isso é muito dinheiro Muito dinheiro Bom, é bom ir lá pra nossa lojinha perigosa E já comprar o modo, cara Até porque a lojinha de coroa não tá com nada Além de eu ser desmerecido Não tem nenhum modo que seja de 10 mil reais E com certeza eu vou gastar meu pagamento comprando o modo Ô, vendedor misterioso Voltei Estou com o seu dinheiro E quero esse modo aqui, ó Vou até dar aqui o dinheiro pra você E agora eu vou embora Tá de noite Eu não quero ficar fora de coroa Então, fique aí Falou Eu não vou nem querer falar com ele Eu não quero ouvir a resposta dele Mas vamos tá testando o meu novo modo, galera Nossa 16 de força Que modo poderoso, rapaziada Que modo... Oxi Que barulho é esse? Tá vindo de Konoha? Tá É bom eu conferir isso Tá vindo barulho de Konoha, galera Espero que nada de mal tenha acontecido Oxi, rapaziada A vila da folha Tá destruída? Oxi A vila da folha foi destruída? O que que aconteceu? Vixe Você que é um Jonin O que que aconteceu? Os Otsutsuki invadiram Konoha Naruto e Sasuke estão lutando nesse exato momento em outra dimensão Porém, ainda há um deles por aqui Por favor, nos ajude com seu poder a derrotar eles Porque eu tenho certeza que o sétimo Hokage vai conseguir derrotar Momoshiki Eu quero dizer que eles estão lutando contra o Momoshiki Pelo céu, Momoshiki, o que será que tá aqui em Konoha? Ah, encontrei Desconfiava que era você mesmo Urashiki, cara Sério que você voltou, mano Não basta ser derrotado uma vez Você quer ser derrotado outra vez e tá Vai ter que tomar cuidado Que esse daqui não é um inimigo comum, não Galera, ele é um Otsutsuki Ele tira muita vida Mesmo o meu modo tendo 10 mil Nossa, sendo 10 mil reais Que isso? Que bicho forte Nossa, calma Eu tenho que tomar cuidado ao enfrentar um ser desse nível, né? Enfrenta muito cuidado, mano Regenera, regenera, regenera Caraca, ele deve ter derrotado todos os ninjas de Konoha, cara Que perigo, velho Tá, mas eu acho que eu consigo derrotar ele Eu acho que eu consigo derrotar ele Ele destruiu a minha terra lá na tal Ah, não vai ficar assim Com certeza não vai ficar assim Cadê esse ser? Encontrei Toma, toma Tá, tá Se eu girar Se eu girar Se eu girar Eu consigo lutar Se eu girar Eu consigo lutar Ui Quando eu tiver com 100 de vida Eu corro Beleza A foice do Ridan tá me ajudando muito nesse PVP, galera A foice do Ridan tá salvando E eu vou salvar a Vila Eu vou salvar a Vila Com certeza eu vou salvar a Vila Que batalha difícil, cara Ah, aqui tá o pezinho dele Se eu quebrar aqui Eu consigo acertar ele? Ou não Eu acho que não dá certo Acertei Vem pra cá Ah, não dá certo, galera Não dá certo Mas beleza Bom que o meu modo regenera bem Então eu consigo lutar contra ele Opa Tá, ele já tá Menos de metade da vida, galera Que batalha tensa, mano Eu acho que é a batalha mais difícil Que eu tive na minha vida, cara Que batalha difícil Beleza É bom regenerar um pouco Comer alguns pães Nossa senhora A gente começou a lutar de noite Já tá ficando de dia, cara Que perigo, velho Que perigo Venha Toma Tá, ele tá quase sendo derrotado Ele tá quase sendo derrotado Sai, sai Uou Derrotei o Urashiki, galera Que isso, mano Agora, o Naruto e o Sasuke Vai com certeza derrotar o Momoshiki Já derrotaram uma vez? E pra vocês verem Como vale a pena Usar um modo de 10 mil reais E pra vocês verem